Meu inimigo conseguiu o lendário lunar, e com isso ele pode controlar a lua. E isso é mais perigoso do que parece, eu não sei do que ele é capaz de fazer tirando a lua do céu. Como ainda não ficou de noite, eu tô aqui na Mega Taiga, porque eu tô em busca do Templo Lunar. Opa, parece que ele tá ali na frente, é o Templo da Lua. Quando os humanos precisam chamar a atenção da Lunala, eles vêm pra esse templo. E pelo visto é verdade, gente, alguém usou as esferas lunares pra chamar a Lunala. O que aconteceu, segurança? Aquele bandido de olho vermelho veio aqui com as esferas e chamou a Lunala. Eu não consegui impedir ele. Então a Lunala tá solta na mão de um dos maiores vilões do Pixel, eu preciso impedir ele. E o pior de tudo é que eu não faço ideia como ele conseguiu as esferas. Elas são muito raras de conseguir. Se os humanos juntarem as cinco esferas nesse templo, e agora, velho? Ferrou e pera, ficou de noite. Será que a lua realmente sumiu? Pera, gente, olha pra cima pra vocês verem a lua. Não tem lua, não tem lua. Cala lá, gente, cadê a lua? Não tem lua. Socorre, cara, o mundo vai acabar. Corre, salve, se quem puder, salve-se. Nossa, gente, realmente a lua sumiu do céu e deve ter alguma coisa a ver com a Lunala, meu Deus. Já dá pra ver os efeitos da lua ter sumido, gente. Olha o tanto de Pokémon naufragado que tá aqui na frente. Aquele é o nível comum e olha onde a água tá. São cinco blocos pra baixo e tudo isso é graças à lua. Já que é ela que controlava as ondas do mar. Os policiais tão empurrando os Magikars pra dentro d'água de novo. Mas, caraca, velho, muitos Pokémons vão ficar naufragados. E agora? Aqui na frente a situação tá pior ainda. Tem uma Weylord naufragada porque a maré baixou. Gente, isso aqui não é normal. Olha o nível do mar lá e aqui. Caraca! Eu acho que a Weylord vai conseguir sobreviver porque os bombeiros já tão tentando aumentar o nível da água. Só que isso vai demorar um tantão. O negócio é pior do que eu imaginava. A Clefairy é guiada pela lua. E como não tem lua no céu, elas tão todas perdidas. Normalmente elas ficam lá nas montanhas e elas tão vindo pra cidade. Eu tô invadindo a loja do cara ali. O cara tá expulsando elas. Tem Clefairy até no telhado da casa dele. O que que é isso? O mundo vai ficar uma loucura se eu não fizer nada. Gente, eu preciso arrumar uma solução. E olha que esse é só o primeiro dia sem lua, hein, Yuri? Ah, Vulto, então era verdade que você sumiu com a lua, né? Mas quem disse que a lua sumiu? Ela tá bem ali em cima. Bem aqui em cima? Caraca, gente. Ele transformou a Lunala na Lunala Reversa. Vamos combinar o seguinte. A Lunala devolve a lua e você me dá seus pokémons. O que que você acha? Eu acho que é uma troca justa. Já que a lua do mundo é mais importante. Então, Primarina, vem aqui. O resto dos pokémons estão aqui, Vulto. Mas você tem que prometer que vai cumprir o acordo. Então, Primarina, bomba o bem nele. Quem deu fingido aqui, Primarina? Vamos resgatar esse Primarina. Pô, ele tá preso. Corre, corre, corre. A Lunala tá vindo dando um monte de shibia. A Lunala tá vindo, a Lunala tá vindo. Corre, Primarina, corre. Pera, a gente vai ter que pular na água. Vem cá, vem pra escuta aqui, Primarina. Vem cá, vem cá. Aqui, Primarina. Ó, bloco pra você pular. Corre, corre, Primarina. Eu que não quero pagar pra ver, pra ver o poder especial desse Lunala. Olha o ataque da lua dela. Primarina, socorre, Primarina. Socorre, Primarina. Vem, vem, vem. Ela tá se fugindo. Corre, não. Primarina. A explosão da lua matou a Primarina. Não, isso não vai ficar assim. Zero hora. Close combat. Brave air e Brave Bird. Vai. Se bem que ela é tipo fantasma, gente. Ah, foca ela, foca ela. Gente, a Moon Blast acabou com o zero hora. Mano, não. Isso aqui é possível. Isso aqui é possível. Que lua na lenda. Ai, ela tá vindo. Não, 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 não. A explosão da lua não vai me derrotar. Ela levou metade do meu time num piscar de olhos. E agora deve estar indo resgatar o Vulto que tava preso. Cara, como assim? É, gente, é o nosso fim. O Vulto conseguiu a Lunala pra ele. Roubou a lua. E agora o mundo vai acabar. Não tem mais o que a gente fazer. Desse jeito, você nunca vai conseguir derrotar a Lunala. Quem é você e como você chegou aqui, véi? Não interessa. O único Pokémon capaz de derrotar a Lunala é o seu Galeu. Nossa, faz sentido, né? A Lunala controla a lua e o seu Galeu controla o sol. Mas como que eu consigo ele? É só juntar as esferas do sol no tempo dele. E antes de fazer uma pergunta, você é bem espertinho e sabe onde controla. Não, que isso? Gente, ele... Ué, cara, ele deu um teleporte? Esse cara falou do sol galho juntar esferas e ir no templo do sol. Calma, eu sei onde fica o templo do sol. Assim como a gente tem aquele templo da lua, aqui tá o templo do sol. E opa, já tá ficando de dia. Isso é um bom sinal que os efeitos da falta da lua não vão acontecer, ó. Vamos investigar o que a gente precisa pra chamar o sol galho aqui pra terra. Ele é um dos pokémons lendários mais fortes, ó. Já tem aqui um pessoal visitando o templo. Espero que nenhum segurança me barre e... Uou, ok. Eu tô com um leve pressentimento que o sol galho é mais forte que a Lunala. Enquanto a Lunala precisava de cinco esferas, o sol galho precisa de duas, quatro, seis, oito, nove. Já tem uma aqui. É, sai de perto do artefato, sai de perto. Calma, cara. Eu tô só visitando aqui o templo do sol galho. Que, pô, o sol galho é meu pokémon favorito. E, ah, a Lunala é mó fraca, né? Não fala o nome desse pokémon aqui. Pera, o nome de quem? Não pode falar o nome da Lunala, não? Você falou de novo. Não pode falar o nome desse pokémon aqui. Ah, gente. Então quer dizer que a Lunala é rival do sol galho. Calho, você tá de palhaçada. Você tá de palhaçada, caralho? Você tá de palhaçada. É, gente. Eu acho que esse pessoal aqui não gosta muito de Lunala. Mas tá tudo bem. Porque, pra nossa sorte, eu sei onde encontrar as esferas do sol. Zoroark, só sobrou você e o Alakazan comigo. E agora a gente tá invadindo um povo que adora o sol. Inclusive, ficou de dia. Isso é bom. Muito cuidado por onde você anda, Zoroark. Porque é aqui na mata. Tem vários nativos. Zoroark, cuidado, mano. Ah, seu cabelo é muito grande, Zoroark. Cuidado. Tem caras ali. Eles estão indo na nossa direção? Espero que não. Opa, acho que não, não. Eles passaram direto. Essa cidade antiga que a gente tá invadindo tem muitas relíquias do sol. Eu acho que são todas que a gente precisa. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem guardas, ó. Inclusive, tem um simiseja ali, eu acho. Tá? Ele passou direto. Vem me seguindo, Zoroark. Vem me seguindo com calma. Ele não viu a gente por algum motivo. Perfeito. Caraca. Ui, cuidado. O nativo tá passando. Deve ter outro ali. Tem outro ali. Beleza. Passa correndo, passa correndo, Zoroark. Vem, vem, vem. Chegamos na cidade. Caraca, gente. Olha o tamanho dessa civilização antiga. Nosso maior desafio agora vai ser encontrar todas as esferas do sol que estão espalhadas por esse lugar. Que isso? Tão tirando a gente, Zoroark. Tão tirando a gente ali, olha, ó. Night 3, Night 3, Night 3, os nativos, os nativos, Night 3. Prende eles. Não foi nem um pouco bom esses caras terem visto. Ah, gente, Zoroark, é isso? Ali, 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 ali. Nossa, nossa, mano. Esse dano é muito dano. Zoroark, Zoroark, socorre, Zoroark. Não, vai pra cima. Não, Zoroark. Se eu for tentar... Ui, pra cima deles. Eles vão me envenenar, mas pera, gente. Aquele Pidove que tá girando lá é o Zoroark. Pera, ali. O artefato do sol. Aqui, ó. Ó, dentro do olho da serpente tá um artefato do sol. O problema é eu chegar lá com esses caras e me atirando, gente. Olha isso aqui. Eu acho que o único jeito de eu subir lá em cima pra pegar aquele artefato do sol é com a ajuda do meu Lakazan. Então, Lakazan, vem aqui. A Lakazan, dá um jeito de prender esses caras enquanto eu vou indo, gente. Olha, o Lakazan... Mano, eu nem preciso falar que ele vai entender o que é pra fazer. A Lakazan... Eu... Tá subindo aqui. O problema é que eles conseguem me atirar. Ai, o Lakazan acabou com isso, o Lakazan. Eu fiz alguma coisa. Isso, isso. O Lakazan desce na igreja. Desce na igreja, o Lakazan. Boa, o Lakazan tampa lá atrás deles. Ui, ui. Tampa aqui, tampa aqui. O Lakazan tá acabando, ó. Boa, o Lakazan matou primeiro. Bota aqui, vem aqui. Bom, mano, tem um cara... Não. Gente, o Lakazan acabou com os caras em um piscar de olhos. Perfeito. Eu falo que os meus pokémons são incríveis, gente. Agora eu vou subindo. Ah, o Lakazan consegue me evitar. Tá, gente. Perfeito, o Lakazan. Pera, ó. Vai um pouquinho mais pra frente. Solta pra soltar, o Lakazan. Pode soltar. Aqui, eu cheguei aqui. E vou pegar o primeiro artefalto. Faltam oito ainda. Eu preciso dar um jeito de Zoroark. Pera, o Zoroark tá brigando com os caras, o Lakazan. Pera, me desce daqui. Não, não. Eu consigo descer. Se não, o Lakazan. Eu sou grande já. Eu sei descer sozinho. Eu consigo vir pra cá. Porque o Zoroark tá brigando com os caras sozinhos, o Zoroark. Não, cara. Não precisa fazer isso. Deve ter alguma coisa naquele lugar. Porque tá vindo muitos guardas dali. E eu vi que tinha um bloco de ouro. Enquanto meus Pokémon estão distraindo eles, eu vou vir aqui por trás. Boa, já derrotou. Derrota esse também. Não vai ter jeito. Perfeito. Vito e feito. Mais um artefato do Sol. Tão voltando seis agora, pessoal. Maravilha. Se eu quiser mais artefatos do Sol, é bom eu entrar dentro dessas construções deles. O problema é que o negócio fica mais embaixo. Tem uns guardas muito bem equipados ali. Não é mais aqueles caras usando o Arquiflash envenenado. Então, se eu quiser entrar lá, eu preciso de bolão plano. Eles estão muito bem armados. Se eu for no combate, talvez não vai dar muito certo. Então, Zoroark, que tal você me transformar em um deles? O único problema é que eu não tenho nem a arma, nem o escudo que eles estão usando. Mas vamos lá, gente. Ele tá aqui. Vamos conversar não. Só passando direto. Tô igual vocês, galera. Tô igual vocês aí. Fazendo a ronda. Mas eu não sei que ronda vocês estão fazendo. Cara, aqui realmente é muito grande. Aqui já acaba. Só que não vai acabar não. Eu vou vir aqui e fazer esse pulito aqui. Opa, já sabia que aqui deve ser outro pessoal que faz a segurança. Mas, opa, então aqui isso, gente. Faça uma ronda aí, tranquilo. Cara, eu tô me disfarçando muito bem. Mas cadê? Ah, entrada ali. Pera, eu vi. Eu acho que eu vi, galera. Calma. Mano, eu passo aqui pra eles não desconfiarem. Ali, entrada aqui. Olha ali. Mas calma, eles estão vindo. Opa, pera. Mas pra eles passarem, ó. Vamos ficar aqui, tranquilo. Olhando pro céu. Veja que tá mexendo aqui na pedra. Eles estão virando. Pera, tem um vindo aqui, ó. Quando esse vier, eu vou passar, galera. Esse daqui tá indo. Vai. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Ai, não. Eu caí. Pera. Ok. Sobe. Sobe aqui. Sobe aqui. Cadê? Cadê? Não vieram. Não viram. 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 Perfeito. Sobe aqui, galera. E já tem um bloco de ouro. Já tem um bloco de ouro. Então, já sobe aqui sem enrolação nenhuma. E pega ele que vai tá faltando cinco. Perfeito. E pelo que eu tô vendo, ali embaixo já tem outro. Mas, caraca. Tem até um Arcanine com um cara diferenciado. Aquele cara ali. Não segurança normal. Nosso objetivo é entrar lá dentro e pegar o artefato. E pelo que eu tô vendo, tem um buraquinho no teto. Então, Zoroark, sua hora de brilhar. O Zoroark vira um Hufflet bem pequenininho, gente. Tá na mão dele, Zoroark. Passa nesse buraquinho. Cuidado com o fogo. Não seja queimado. Ele foi queimado, mas entra, Zoroark. O importante é entrar. Entra, Zoroark. Vai. Entrou. Ele entrou. Tá pegando fogo. Espero que ninguém tenha percebido. Quebra, Zoroark. Quebra. Quebrou. Perfeito. Quebrou. Quebrou. Ficou vermelho. Gente, eles perceberam. Fez, Zoroark. Vem. Você pegou. Você pegou. Corre. Corre. Perfeito. 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 Mas pera, gente. Tem um negócio de ouro ali, ó. Pera. Será que ele é o próximo? A gente já conseguiu quatro. Os caras tão procurando maluco quem pegou. Mas tem um negócio ali. Tive uma ideia. O Zoroark me transformou num pij. Pra gente ir na próxima artefata. O problema é que esses caras tão atentos. Eles perceberam que sumiu. Tão procurando. Mas vem aqui. Eu sou um pij. Eu sou um pij pequeno. O Zoroark tá vindo. E não tem proteção nenhuma, gente. O próximo artefato do sol tá ali. Vem, Zoroark. Beleza, tá? Não tem nenhum guarda. Perfeito. Pega isso. Eu não sei o que se os caras tão vindo. Eles tão vindo. Pega isso. Pega. Vaza aqui. Vaza aqui. Vaza aqui. Mas calma aí. Porque tem outro ali. Zoroark aqui. Zoroark aqui. Entra aqui. Gente, muito pequenininho. Eles não perceberam a gente. Calma. Opa. Eles viram a gente. Eu acho que não, hein? Vamos dar uma olhada. Eles tão procurando. Dá pra ver que eles tão procurando. O Zoroark deu aqui pra mim. Já tamo com cinco. E vai ser seis. Deixa que eu pego esse. Calma. Deixa que eu pego. Cuidado. Perfeito. Tamo com seis artefatos. Aproveita que a maioria dos guardas estão procurando a gente nesse lugar. E passa direto. O Zoroark vem correndo pra cá. Se tá vindo. Tá. Ele tá vindo comigo, gente. O bom do Zoroark ter transformado a gente é que a gente tem visão panorâmica pra todos os lugares. Olha o que temos ali. É um bloco de ouro. Se a gente chegar perto, vai dar pra ver que provavelmente vai ter um artefato. Agora com esse artefato vai faltar só um. Mas eu me transformei. Não, Zoroark. Por que você acabou o efeito? Cara, agora eu voltei a ser pessoa. Mas o importante é que a gente já tem sete esferas do sol, artefato do sol. Pode parecer que são a mesma coisa, gente. Mas são diferentes, tá? O problema agora vai ser encontrar o próximo. Onde será que ele tá? Tem uns cara de fogo ali, mano. Tem cachorro nesse mato. Aqueles caras, eles tão protegendo alguma coisa importante. O problema é que eu não consigo ir ao Zoroark. Não, cara. Eu preciso ir com você. O problema é que o meu Breviário tá morto, gente. Como que a gente vai conseguir invadir aquele local? Espera, Zoroark. O que você tá querendo dizer girando desse jeito? Não, não é possível. Admito que eu não imaginei que um Hufflet ia conseguir me carregar. Se bem que você é um Zoroark, né? Então, sem muita enrolação, Zoroark. Tenta entrar aqui dentro pra ver o que tem aqui. O que esses caras tão escondendo. Eles viram a gente. Eles viram a gente. Passa rápido, rápido, rápido. Zoroark, rápido, rápido, rápido. Ali. Artefato. Artefato do sol. É o artefato mais quente de todos. Calma. Cai, calma aqui. Ui. Pega, Zoroark. Pega, Zoroark. Os caras tão vindo. Zoroark, quebra, quebra. Rápido, quebra. Rápido. Os caras tão vindo. Os caras tão vindo. Zoroark, faz alguma coisa. Mano, os caras tão vindo. Ui, ui. Pera. Zoroark, transforma o Zoroark de novo. Ui. Mano, o cambo do tempo tá acabando pra mim. Pera, Zoroark. Zoroark, você só... Pera, Zoroark. Enrola eles aí. Prende eles, Zoroark. Prende que eu vou tentar fugir dali. Meu Deus do céu. Pula pra cá. Zoroark prendeu. Pera, Zoroark prendeu, gente. Zoroark prendeu. Zoroark. Blinca pra cá. Xandesnei pra cá. Xandesnei que bom, Zoroark. Os caras ficaram presos. E a gente pegou todos os artefatos. Pera, ainda não. Você pegou, né? Dropa aí pra mim. Maravilha. Esse daqui é o artefato mais quente de todos. O artefato do sol. Agora eu acho que é uma boa ideia a gente parar de ficar conversando com os caras tão vindo. Os caras tão vindo. Zoroark, vem isso. Os caras tão vindo. Prende eles, prende eles. Nossa, Zoroark prendeu. Nem precisa falar, né? Esse Pokémon é de outro mundo. Agora, vira qualquer coisa pra gente sair voando. Por muito pouco, aqueles caras não conseguem pegar a gente. Gente, não adianta queimar Magmortar porque a gente saiu do Canyon do Sol. Talvez a gente chegou um pouco tarde, Zoroark, porque o Sol tá se pondo. A gente vai conseguir invocar o Solgalho só à noite. Então, mais uma noite que não vai ter lua no céu. Era pra ela estar nascendo lá, só que não vai ter lua, cara. Acho que não tem ordem certa pra gente colocar aqui. Ó, vamos colocar primeiro. Acho que tem que ficar reto, né, gente? Então, vamos colocar retinho assim, Zoroark. Pera, o que você tá mostrando aí? A lua voltou e tá com a cara do vulto. Como assim? Mas ele deve estar perto. Ele deve estar perto da gente. Ele deve estar perto, ó. Coloca aqui, aqui. Não tem ordem, Zoroark. Coloca assim, assim. Aqui, aqui. E o não muito menos importante, aqui. Aconteceu alguma coisa? Parabéns, Yuri. Você conseguiu ser a pessoa mais incompetente do mundo. Mesmo com todas as esferas do Solgalho, você não conseguiu chamar ele a tempo. A lunala do vulto tá ali e ele conseguiu transformar. Mano, por que você colocou só a cara na lua? A lua agora é minha e eu posso fazer o que eu quiser. Cara, mas você chegou atrasado porque eu consegui invocar o Solgalho. Aceita, Yuri. Essa daqui você perdeu. O que que é isso? Pera, gente. Ficou de dia do nada. Então quer dizer que o Solgalho chegou... O Solgalho chegou perfeito. Eles vão brigar, gente. Eles vão revertir. Ficou de noite de novo. O que que é isso? Mas o Solgalho torna de dia de novo. Cara, eles vão brigar. Gente, isso daqui vai dar ruim. Isso daqui vai dar muito ruim. Zoroark me leva pra longe. Zoroark me leva pra longe. Isso daqui vai dar errado. Isso daqui vai dar errado. Sem querer, eu criei a terceira guerra mundial, gente. Olha isso daqui. E de um lado fica de noite. Do outro fica de dia. Eu não tô acreditando nisso, véi. Aquela briga ali parece que não vai acabar tão cedo. De um lado a Lunala voa e não toma ataque. Do outro o Solgalho é muito resistente. Parece nem se importar. Se eu der um jeito de encontrar o Vulto, provavelmente a Lunala volta ao normal. Porque o Solgalho, véi, elas não são inimigos. Mas ela tá numa forma totalmente malvada. Ele não deve ter ido pra muito longe, Zoroark. Vamos procurar ele dentro desse lugar. Que eu lembro que ele desceu por aqui. Ali! Zoroark, Zoroark, calma, calma, Zoroark. Ele tá aqui dentro, calma. Ele tá se escondendo aqui. A briga tá rolando feia lá fora. Fica de dia e de noite, calma. A gente precisa surpreender ele e pegar o que ele tá usando pra controlar a Lunala. Vai por esse lado, Zoroark. Eu vou por aqui e tenta surpreender ele. Night, 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 Prende! Vulto, você tá preso. O que você tá usando pra controlar a Lunala, cara? Fala rápido. Olha, eu não vou te dar nada. Zoroark, não pode acabar com ele. Não, não pega aqui. Praga, não acaba comigo. Pode pegar. Pega aqui. Isso daqui que eu uso pra pegar ela. Ah, gente, ele deu o colar da lua. É isso que tá deixando a Lunala do mal. Dá um fim nesse negócio, Zoroark. O mundo não merece passar por essa briga. Flametrauer acabou. Acabou esse negócio. Tomara que tenha dado certo e a Lunala esteja livre. Eles tão brincando. A gente deu certo, ó. Não é mais briga. Eles conseguem viver em harmonia. Pera, o Sol... O Solgão invocou o Sol, mas eu quero ver a lua. Zoroark, você transforma alguma coisa? Vamos ver a lua. Eu quero ver se a lua voltou ao normal. Corre! É muito importante eles estarem em paz. Só que a lua ter voltado ao normal é mais importante. E eu acho que a gente conseguiu. A lua tá lá, gente. Eu não acredito nisso. Nunca imaginei que ver a lua na minha frente fosse tão importante assim.